Vamos continuar... Vamos ver se eu não fico preso de novo. Como eu sei que eu tenho que lutar contra mais abelhas? Espera aí. Scenery. Ok. Esse aqui. Follow Step. Bilancers. Ok. Eu tenho que achar quatro bilancers para achar o local. E eu estou em... Rhyme Falso. Ah, eu estou no lugar errado. Vai pegar o Harry Pino, mulher. Que loucura. Obrigado. Fique. Fique. Obrigado. Rhyme Falso. Fique. 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 Olha, todo mundo é bom aí, viu? Vamos lá. Aqui não. Mano, ele fala, acho o local da pintura. Aqui. Achei. Mas é o Cafiona preto. Agora ela vai para a lista. Eu tenho que ir para Follow Stip, não é? Não, não é onde eu estou? É onde eu estou. Follow Stip. Ah, tá. Está bom. Dá para ver. É Follow Stip, no caso. Dá para ver uma linha azul ali. Olha onde tinha visto antes. Olha. Está com a Azur em volta. Mas é bom, porque eu vou chegar aqui e vou matar os Belencers. Está com a Azur em volta. Aqui. Agora foi, não. Foi. Agora eu tenho que vir aqui para achar o dela. Agora, o que é que essa mulher estava fazendo aqui? Está com a Azur em volta. Está com a Azur em volta. O que é que essa mulher estava fazendo? Vamos para cá. A Bíblia da Água. Uh, R$ 440. Que delícia. O que seria a Bíblia da Água? Ah, diminui o dano de Water Element. Ótimo. Eu acho que vou para uma... Ah, o inimigo é a Água. Muito bem. Ah, eu esqueço que dentro da cidade você não tem... Não tem Dash. Ah, eu acho que vamos lá. Vamos ver se foi todas... ou não. Uhul, parece que não tem mais nenhuma ali. Bom, já que é assim, não tem nada para comprar Não tem nada para fazer Vamos lá, vamos lutar com o chefe No navio, é o jeito Na demo, eu estava querendo testar as lutas, aí eu ficava batalhando com tudo que eu via Mas aqui não vale a pena Eu tenho que pegar os elementais primeiro e tudo mais Para depois começar a explorar, explorar Oh meu Deus do céu Vamos lá, vamos lutar Vamos, vamos Não, não, não esqueci nada não meu filho O que falta é o level tudo 50, pouco Level alto pra cacete os troços Zero paciência Tem só outra alma E a sua esposa A alma da terra Ah 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 Isso é uma história de verdade? Eu também me lembro. Eu tenho que ler o livro, mas... Hina-chan não tem que ler o livro. Tudo bem, eu sempre me lembro. O que é que eu tenho que ler? O que é que eu tenho que ler? Eu sou a senhora, eu tenho que ler? Ele tem que ler? Ah, o que é que eu tenho que ler? Ah, o que é que eu tenho que ler? É que é que eu tenho que ler que ler. Esses são. Não tem um pensamento. A Mãe do Mundo, a Mico. É um papel do mundo atual, mas... Por que você fez isso? Não tem nada de pensar. Eu não tinha pensado nada. Oulín, por que é que tem uma coisa急amente? Por causa de um morreiro e um mico? Eu acho que é muito bom. Todos estão gostando de fazer o passeio. Vamos ver um pouco. Oi! Olá! Bem-vindo, eu sou um pedaço-feira. Eu vou voltar novamente. Bem-vindo. Vamos lá, vem o chefe Os espelhos da água estão com raivinha O que que fez com que eles caçam com raiva? O que que eles caçam com raiva? É verdadeira! A Hina ainda está no campo? O que você está vendo? Não sei o que acontece Aqui é algo que está com raiva Eu não aguento que ela seja a alma do fogo Mas ela não faz porra nenhuma Não vai ter que se preparar Não é que você não se preparar Vamos falar com ela Oh Eu amo você Eu amo você Kina, você está bem? Se você for a espelha, você pode... Se você for a espelha, você pode... Em o rio... Em o rio... Em o rio... Em o rio... A espelha, você está perdendo Mas eu volto a espelha! Tem alguma coisa? Mas eu estou acessando... Surtoando... 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 e agora sim agora eu vejo uma coisa na água atral 해서 o quando é é 이씨 E aí Vê? E aí Existe. E aí E aí E aí E aí Du 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 duuuu Ah! Ah, deram diminuindo o negócio, né? Ah, deram, deram. 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 Ah, deram. E aí E aí Palhaçada Vem cá E aí E aí O que é isso? Ah, não! Aperto, arreuzo, seque! Tchau, tchau. Toma! 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 Vou te falar... Eu tô perto, eu tô atacando o... O fato fraco ele não tá destruindo, ainda bem que eu consegui destruir no primeiro boss, porque... Se eu fosse tentar matar nesses bosses aí eu tava fudido! O fato fraco desses bichos é o que fica... iluminado? Seu foi que está ajudando a gente. Era aí que acabava a demo. Ah, eu não tinha medo de viver aqui. Todos estão sem medo. Ah, é um para usar só no Duval. Só ele. Seba Dark Shield Todos os inimigos Melhor aqui em cima Elemental Break Enquanto o Elemental Break tem um efeito, magia e movimento do mesmo elemento dá mais dano e tem menos pulldown O caso aqui é Silphid, Luna, Limbaixandine, Salamander, Gnome, eu não lembro do Wood Não tem Light Dark, a lua não é considerado Light né Meu Deus, eu não aguento como não tem a porcaria do negócio aqui para indicar Acho que Lua, Lua é o Wood O contrário dela O Gustavo O Gustavo O Gustavo a média batalha aqui não tem aqui não tá aqui 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 ali ali é o pai e agora eu se batem Wind e Earth se batem Dark and Light se batem Moon e Wood não tem melhorei o Wanderbauer não tem agora a Holy Spear Olha isso aí, Bairro. Ahm... Rapidinho. É sério. Ossas. Não fala. Não fala. Onde que é o ponto fraco? Pelo menos eu consegui no primeiro inimigo. É... Ah... O que é que? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu não pensei em ele virar numa pedra depois. Mas sempre consegui fazer. Eu também estou em uma pesquisa de uma pedra, mas... Não sei se não, não sei se não se não entender. Não sei se não tem nada estranho, não sei se não. Então, agora está o Mãnador da Iria. Hina, se você for um novo dia, se você for um doce de que antes, você vai ter que me acompanhar. Eu vou te mostrar para você, né? Porém, Valu é um morro da alma da alma. Hum, não é só isso, mas... A gente já enviou a alma do Mano e pediu a alma do Mano. Nós também vamos para o futuro. Sim. Eu vou te enviar a alma do Mano. Ainda não, sonho,何を mandarei em能o? Ah... Um pouco. A gente tem feito a caminho onde você está, sabe? Algum, muito de contrair a alma do Mano e a sua vida. Mas o que quer dividir você, ela, ela, eu quero lembrar suas mãos. Ustedes são mais ruins para o sentido 없는 inimigo. Tem que ter um reto de passagem com a rainha de Kyrgyzstan. Mais gente que tá lá. Não tem alma da terra, né? Eu tenho que ter um reto de passagem. Nossa, acabei o capítulo 1 agora. Eita, rapaz. Cidade zona. Aqui é o Lidias. A cidade da Marnador da liga. Eu estou falando sobre esse caminho. Eu estou falando do Lidias. O que eu estou indo para o Lidias. Aí eu vou sair do Lidias. Ele é uma escolha. Ué, a chave? Ué, a chave? Eu acho que o negócio é dinheiro Eu disse que era o que era. O que era? É verdade. Ele é um gaias, então... É um homem de gaias. É um homem de gaias. É o que acontece com a gaias. Eu não posso chegar a manna. É verdade. Eu tenho que ir embora. Agora, eu vou ir para a Eristania, e se juntar com a Mizzu no Mico, e... ...mão... Isso, o rio que está passando. É isso, o rio que está passando. É isso, o rio que está passando. Vamos lá. Meu Deus do céu, o tamanho desse lugar. Isso é só a Bahia. Isso é só a bainha da calça. Agora vem uma chave. Isso é muito grande. Todos eles vão ver o portão. É uma salvada, né? Eu também vou procurar. Ok. Ele não consegue entrar. Bom. Aham Mais para cá Nossa, o neto dela foi uma alma, o cara foi o primeiro que ela, a alma dele está orando por nós, o que é isso? Você desviveu. Uau, isso é uma coisa que se movimenta? É incrível! Vocês de todos, bem-vindos. Oi de Kudas aいました a lida ria 100 mil no Yodara Elista ni ano miyakoでは miko no皆様 o o迎えする準備を整えております Miya koa aここからぴった農家を超えた先です 城陛下も 皆様の到着を心臓 da bj 地式 ao no jata Seu otário! É, garota de putaria aí, né, palhaço? Ah, agora que ele sabe o que são os almas... O que é o irmão dele? Ah, esqueci de devolver a chave! Ele falou que a escolha dela, a escolha da fada é absoluta e não pode mudar, é todo mundo. O que você está fazendo? Eu falei que não está perto da cidade, mas não esqueça de deixar o seu preparo. Que lindo! Meu Deus, olha essa estátua! Tandine, olha que lindo demais! Olha, 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 olha! O Bloom! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Ah, eu vou te falar. Esse jogo está do jeito que eu gosto. Com uma estética bonita. Está bonito. O que você quer? Você de novo, minha filha? Elegante cerejeira. Ok. O que é? 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 O que é que eu faço? o que tem agora Virgo cookie Rich Incense e poto oil olha oi 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 Ah parava Zanon nosso querido Tancudo Tancudo que lugar bonito ai que bonitinha Oh A A A A A A B A é bonito olha e aí e aí eu não posso comprar pena não liberei a parada da situação aqui para parafaceta eu acho que os únicos que eu posso entender é sanguínea é porque ele não mudou é porque as armas eu me arrependi do que ele mata não, Kossu mas eu me arrependi que vendida E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá! Descrição do meu escrito! Agora eu vou sugerir a cobertura de ver, depois de um encontro! Não vou mais nada! Ay! Nossa senhora! Essa senhora ourada! Essa senhora ourada! A cidade de Elisthania é a maior cidade do mundo do mundo. A senhora é o povo de Tami, e o povo de todas as pessoas que se juntam. É o meu primeiro lugar. Eu sou a cidade de Tzuki na cidade, e eu cresci na cidade de Elisthania. Eu disse assim, né? Tem alguém que se chamam de pais. Eu quero te apresentar a cidade de Elisthania. é é é é é é o Eu também acho que a Hina é parecida com dois, sempre é mais gentil. Eu sempre gostaria de ter uma esposa. Hina, então, você pode me agradecer a você também. Sim, eu me agradeço muito. A pessoa que me agradece a você também, é que você também me agradece a você também. O que é isso? o que é o que é e não tem nenhum é 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 Arará 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 Nenhuerdo Um Um F Um Trauma O que é isso? Que loucura! Que loucura! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me lembro de que a gente vai sair até chegar. Entendi. Ah, é o Carina. Eu acho que o Anaguma está gostando. E você já sabe que não vai ser a sua família. Você deve levar um doutor para a sua família? Você deve levar um doutor para uma cidade para você. E você deve levar um doutor para você. Não, não sei se não. Bem... É uma linha que tem esse lugar. Então, não sei se você consegue ver a sua família. O que é isso? Tem um aqui? E... Não, não, não... O cara tá dormindo de novo. Obrigado Isso! Vou estudar depois Tudo, leve! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fique um pouco oroque, vamos lá! Vamos lá! Eu gosto de despegue de dificuldade. Eu gosto de despegue! A CIDADE NO BRASIL Não, não é aqui. Mas aqui tem coisa. Pronto. Pra ver se eu faço de level, né? Porque... Os bichos estão começando a ficar com o level alto. E dá pra subir aqui. Opa, eu tenho tudo aqui. Vamos ver se eu perdi muito errado. Não existe paralisia. O que será que está no seu lugar? Quem pode subir mais? Não, 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 não. É, acho melhor eu descer. Oh, meu Deus, agora tem o quê? Enemies. Olha aí. E aí, o que é isso? Eu não tenho jeito. Um especialista. Eu não tenho jeito. Não, não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Como falar do mesmo jeito? Como falar de um lugar, eu tenho um jogo único. Eu não tenho jeito. Ah! a gente estava para frente o e tem outra torre ali o e aí O que é isso? Um bom dia. Um dia mais tarde. Não, não, não. Vamos lá. Você pode ir até lá! Isso! Deixa eu voltar para poder devolver a Eyesight Quest. Que mapa grande tem aquele? Me dá uma canseira. Ah, tá aqui. Tudo bem, grana. O que você vai me dar? Grana também. Tudo me deram grana. Ah, não posso voltar. Olha que interessante. Por isso que ele falou para eu ver se eu já fiz tudo. Não tinha mais nenhuma Eyesight Quest para lá? É um nó que eu estou à vista, né? Às vezes agora eu estou tentando olhar os mapas e ele não está mostrando. O que você vai me dar? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.